Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês estarão vendo esse vídeo, mas quero dar muitas boas-vindas a você, a nossa audiência que nos acompanha aqui no canal da TV Diálogos do Sul. Quero convidá-los a seguir nosso canal, a ativar o sininho de notificações aqui no YouTube. Se você estiver nos vendo no Facebook, é bacana ir lá no YouTube e também se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificação no YouTube para saber quando nossos vídeos vão ser publicados, para aumentar a nossa audiência e a gente conseguir fazer mais conteúdos com mais frequência e mais qualidade. Quero lembrar também a todas e todos que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é o que nos mantém, que é o que hoje dá condições para a gente estar trabalhando, estar produzindo vídeos e conteúdos no nosso site. O endereço da campanha é www.catarse.me barra Diálogos do Sul. Bom, hoje nós estamos aqui com um médico especializado em saúde indígena, o doutor Zelik Traiber, que faz parte da ONG Missão Evangélica Caioá, que trabalha diretamente com os indígenas e vai denunciar, vai explicar para a gente o que está acontecendo com o desmonte da saúde indígena pelo governo Bolsonaro. Então, primeiro eu quero dar as boas-vindas para o doutor Zelik, muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado. Estamos também com o nosso editor, Paulo Canabrava, jornalista, com muitos anos de experiência, que vai participar da conversa. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo, os três. E é isso, tá? Então, vocês podem comentar. Vale dizer que eu estive na aldeia onde trabalha essa missão há 20 anos atrás. com o doutor Zelik, e vimos lá nessa época condições terríveis, que o Zelik estava trabalhando contra a desnutrição infantil, principalmente. A mortalidade infantil era terrível naquela época. E, depois de 20 anos, o Zelik vai nos contar a evolução da saúde indígena na região de Dourados. Ele está, nesse momento, em Dourados, e nós estamos, através das tecnologias de rede, entrevistando o doutor Zelik. Bem, bom, então, em uma das frentes de ataque aos direitos sociais conquistados pelos brasileiros, o tema indígena está no centro, no alvo, como um dos alvos deste governo. E a saúde indígena entrou agora no foco de ação. Então, doutor, por favor, explica para a gente qual foi, qual é a última novidade, vamos chamar assim, no desmonte da saúde indígena. Então, o senhor estava denunciando a questão da municipalização da saúde indígena. Explica para a gente um pouco qual é o impacto dessa medida e por que ela é grave no caso. Eu vou ter que fazer uma história curtinha para dizer como que chega a estar hoje a saúde indígena. Até 20 anos atrás, não havia um órgão especializado para isso. Antigamente, quem cuidava era a FUNAI, com equipes volantes que, eventualmente, adentravam nas aldeias e atendiam exclusivamente o capitão, a família do capitão, os amigos do capitão. Antes da FUNAI estava o SPI, mesmo histórico. Depois da criação do Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde é efetivado em 1990, só que ele não chegava para a comunidade indígena. Os índios, num grande movimento nacional, brigam pela organização do que é chamado o subsistema do SUS. que seriam equipes especializadas que se organizariam especificamente para chegar nas aldeias, para levar o Sistema Único para dentro das aldeias, já que o indígena não conseguia sair da aldeia para ser atendido na cidade. Tem locais que são milhares de quilômetros de distância. Criado o subsistema, ele começa a funcionar em 2000. Então, agora, estamos completando 19 anos, pouco mais de 19 anos de existência do subsistema. O subsistema ficou, no início, sob responsabilidade da FUNASA. Por que a FUNASA? Porque era um órgão, um governo federal ligado ao Ministério, que tinha grande penetração em todos os municípios com população menor de 50 mil habitantes. Então, ele foi encarregado, e estava acostumado a mexer com endemias, então, ele foi encarregado de organizar esse subsistema. Durante muitos anos, tivemos muitos problemas dentro ainda da FUNASA. problemas de organização, problemas de corrupção interna, com desvios de recursos. E o índio passou a brigar por um órgão ligado diretamente no Ministério, que acabou sendo criado em 2010, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI. Então, depois de 2010, sai FUNASA, entra a CESAI, diretamente do Ministério da Saúde. Durante muitos anos, continuamos padecendo de problemas internos dentro da CESAI, problemas de gestão. A gestão era feita diretamente pelo órgão CESAI. E a contratação de profissionais era feita, historicamente, desde a época da FUNASA, por organizações não governamentais. No nosso caso, Missão Evangélica Caioá, que está nesse pedaço desde o início do subsistema. Muitas organizações não governamentais, não cumprindo nem com as responsabilidades trabalhistas, foram caindo fora. E, ao final, tínhamos três organizações não governamentais que cuidavam de todo o RH a nível nacional. A nível nacional, são 34 distritos sanitários. Depois, se você quiser, eu te explico como é feita essa divisão. Mas, no nosso caso, Missão Evangélica Caioá, desde o início. E essas três estavam dando, pelo menos, satisfação de cumprir salário e as obrigações trabalhistas. Há dois anos, começa uma discussão de que eram poucas ONGs e que havia que multiplicá-las, colocar gente nova no pedaço. E se abriu toda uma discussão e um novo processo seletivo para novas ONGs. Isso foi uma calamidade. Porque acabaram entrando novas ONGs que absolutamente não tinham nenhum conhecimento, nem trabalho anterior específico dentro da saúde indígena. Mas foi uma distração. Uma distração, porque o problema nosso não era o RH. Nosso problema era a gestão dos principais recursos de financiamento. Perdeu-se muito tempo discutindo isso. e foi, pouco a pouco, desviando toda a atenção dos trabalhadores. No último ano, decidiu-se organizar uma conferência nacional que se dá periodicamente para discutir especificamente a saúde indígena. Foi muito mal feita essa discussão, foi mal organizada e aí sobrou problemas para todo mundo. Mas foi cumprida toda a etapa local e distrital dessa discussão. E estávamos aguardando a conferência nacional agora para maio. Muda governo, muda ministro, e aí, se já tinham os problemas, os problemas começam a se agravar. se você quiser, eu já começo a falar dos problemas, como eles vão se agravando. Periodicamente, o contrato com as ONGs é celebrado por um ano prorrogável até cinco anos. E no ano passado vencia os cinco anos do último contrato, do último convênio. novo convênio, não pode haver interrupção dos trabalhos, acaba sendo celebrado no dia 17 de janeiro. Só que os trabalhadores continuavam trabalhando. Novo contrato em 17 de janeiro, esperava-se receber salário no fim de janeiro. Não aconteceu isso, repasse dos recursos do ministério. Não se deu, e o salário de janeiro finalmente foi viabilizado no final de fevereiro, quando já estava vencendo o segundo mês. Obviamente, atrasou praticamente um mês o primeiro, atrasou uns 20 dias mais o segundo salário. O único mês que se recebeu em dia foi em março. Como já havia um calendário de repasses, era para imediatamente ser feito repasse de nova parcela para garantir a continuidade do trabalho. Venceu o mês de abril, não foi feito o repasse, estamos sem salário até hoje, estamos no fim de maio. Então, está acumulando de novo dois meses de salário. Com isso, o que está acontecendo? É uma desmoralização do subsistema e, principalmente, uma desmoralização de todos os trabalhadores que estão em área. A principal força de trabalho nossa são agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, que, obviamente, têm um salário muito reduzido e dependem, no nosso caso, de dia a dia de compra do pão nosso de cada dia para levar para a sua casa. Então, o desespero dos profissionais é imenso. Isso acaba afetando diretamente os trabalhadores e, indiretamente, toda a população que a gente trabalha. Diga, espera um pouquinho. E a municipalização cai exatamente em cima dessa situação. É para fugir dessa responsabilidade, imagino, então. Veja, assim que o modo governo que assume o novo ministro, ele fala temos muito problema no subsistema, que ele não chama, no sistema paralelo, como ele diz, no sistema paralelo de saúde indígena. E aí ele começa a mencionar absurdos. É muito dinheiro para pouco resultado. É uma das consignas dele. Não tem porquê o índio estar fora do esquema de atenção básica do resto do país. Então, ele tem que ser municipalizado. E aí, a gente começa a questionar a questão da municipalização. historicamente, os municípios nunca deram atenção diferenciada nem a mínima para as aldeias. Então, é uma experiência que a gente já viveu. Tanto que foi bandeira nacional do movimento indígena ter uma secretaria especial que cuidasse especificamente disso. Voltar para trás, municipalizar, a maior parte dos municípios não só é distante, como existe um conflito muito grande de interesses com os índios. Aqui, no Mato Grosso do Sul, nós temos o maior conflito fundiário indígena do país. Um montão de terras que tinham sido confiscadas aos índios e que foram sendo retomadas e que não estão definidas. Não cumprem toda a delimitação e demarcação dessas terras. Elas ainda não são, a maior parte ainda não está legalizada. E, obviamente, quem bate contra são os fazendeiros, é o agronegócio. Eles não querem encender um milímetro de suas terras. Então, hoje eu tenho um desmonte da FUNAI que foi passada, ela era do Ministério da Justiça, ela passou por um órgão da família da ministra Damares, que é um absurdo, e a parte de demarcação fica a cargo do Ministério da Agricultura, a raposa cuidando das ovelhas. Então, para ter uma ideia do drama que se vive, é que o problema indígena começa a ser agravado com essas novas definições dos órgãos principais, seja da FUNAI, seja da CESAI, que cuida da saúde indígena. É um momento tenebroso. E aí, para complicar, não cumpre nem o contrato que o próprio ministro assinou, que seria os repasses dos recursos. Isso, para mim, só tem um nome, obrigar, engolir o que tem e obedeça se quiser. Muita gente está um pouco afastada desse debate, né? Então, é uma novidade essa questão da discussão da saúde indígena, imagino, para muita gente. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, um pouquinho melhor desses riscos que são trazidos pela municipalização. Além da questão dos recursos e da questão dos conflitos com fazendeiros, como o senhor colocou, mas, por exemplo, é possível ter a ideia de que o município, por estar mais perto da realidade dessas pessoas, pudesse ter um tratamento melhor, por conhecer mais a situação local do que o governo federal que está distante, por exemplo. Então, por que não é assim? Por que isso, ao contrário de ser uma saída viável, é um risco para essa população? Veja, são poucos os municípios que têm uma proporção significativa de indígenas. se a gente vai brigar nos municípios por recursos, eu vou te dar um exemplo, Dourados, que tem a maior aldeia em população do país, não tem nenhuma outra reserva que tenha aglomerado 17 mil indígenas num espaço pequeno territorial que não chega a 3.500 hectares, nós não somos mais que 6% da população dentro do município. Conseguir uma vaga no Conselho Municipal de Saúde ou passar uma proposta nunca é aprovada. A gente perde sempre, todas, em todos os níveis. E isso eu estou te falando da região que tem a maior aldeia do país. imagina municípios menores com populações pequenas, o pessoal da aldeia não tem acesso nem a serviços básicos. Quando a gente depende e nós dependemos, o subsistema depende do SUS em todas as instâncias. Vou te dar um exemplo. se eu solicito um simples exame laboratorial, um hemograma, um raio-x, um ultrassom, eu tenho que entrar no sistema de regulação que vai me propiciar essa vaga. Perto de um município, a minha população é muito pequena, mesmo eu estando na maior aldeia do país. então imagina onde a população é menor com maiores dificuldades ou maior distância com relação ao município. Se eu preciso de uma consulta de especialidades, eu caio igualmente no sistema de regulação do SUS. Se eu necessito de uma internação, eu caio no SUS. Então, eu não sou um sistema à parte, eu faço parte do sistema único de saúde. Simplesmente a gente tem uma organização de serviços que leva a atenção básica para dentro da aldeia. O resto, a gente cai na mão do sistema único e a desatenção é imensa. Então, imagina se eles ainda se responsabilizarem pela atenção básica. A distância de algumas aldeias na região norte é 400 quilômetros da sede do município. E, para isso, eu tenho que ter toda uma infraestrutura de transporte que ninguém me propicia, a não ser a nível de ministério e, mesmo assim, com muita dificuldade. O ministro da saúde que a CESAI mantém na área, atua na área indígena, atendendo o nosso povo, porque a demanda é grande. Nós achamos que não dá para atender. Então, hoje nós estamos fazendo manifestação contra que a saúde indígena ir para o município. Tem aldeias que eu só tenho acesso de avião, de helicóptero, de barco. Tem equipes que perdem 15, 20 dias, um mês para chegar na aldeia. Isso daí é a cargo do município. Dificilmente eu terei uma atenção de fato. Mais que isso, eu tenho um município aqui no Mato Grosso do Sul onde a população da aldeia é proporcionalmente maior do que a população não indígena. Então, de repente, o único lugar que eu consigo chegar para conversar com o gestor municipal, porque ele depende da aldeia para tudo. Para se eleger, ele depende da aldeia. Então, tem locais que até a gente poderia estar discutindo desde que houvesse o repasse total do recurso. Mas, mesmo assim, eu quero saber quem contrata essa mão de obra que hoje está sendo feita pela ONG. Por acaso, o município vai assimilar todos esses trabalhadores? Não é qualquer trabalhador que entra numa aldeia, que fala e que se identifica com essa população, com essa comunidade. Só o tempo de trabalho, a cumplicidade leva a um entendimento, a uma facilitação no atendimento. Nenhum município tem capacidade de absorver essa mão de obra porque cai no mesmo problema. Ele tem uma lei de responsabilidade fiscal e ele não vai contratar ninguém. Então, ele também vai depender de contratar um terceiro que terceirize novamente a mão de obra. é um problema de difícil solução. Não tem, até hoje, em 20 anos de saúde indígena, nenhuma proposta para substituir essas conveniadas, a não ser contratação de empresas de RH. Sabe que não entende nada, não sabe nada de índio e aí eu vou depender de um gestor não identificado com o trabalho, com o serviço e com a comunidade. É complexo o problema. É complexo. E me fala uma coisa. Hoje, o São Paulo comentava problemas de desnutrição, isso há 20 anos. Hoje, quais são as principais doenças, quais são as principais questões que vocês tratam dentro desse tema da saúde indígena? Aí, na sua região, pelo menos. Tem, inclusive, uma acusação das atuais autoridades de que não está adiantando nada à saúde pública. Então, acaba com a saúde. Pois é. É tão lamentável. Eu não sei se você chegou a ver uma resposta que eu tentei dar para a afirmação do ministro. Primeiro, ele confundiu valores. Ele colocou uns valores exorbitantes falando que tudo isso daí era de dourados. É ridículo. Ele estava falando de 400 e tantos milhões e nem para o Distrito Sanitário de Mato Grosso do Sul existe isso. Todo montante de RH de Mato Grosso do Sul é 49 milhões. Todo montante. E ele fala muito dinheiro e pouco resultado. De novo, ele peca por desconhecer totalmente, apesar dele ser do nosso Estado. É um ministro de Mato Grosso do Sul. Outra coisa é como ele chega a isso, mas não importa, depois a gente comenta. Mas ele fala de não ter resultado e que se gasta demais. O Paulo teve oportunidade de ver quando eu estava aqui, logo no comecinho, para você ter uma ideia, o índice de mortalidade infantil era de 141 por mil nascidos vivos. Nossa. A gente, com pouca gente, conseguiu fazer um levantamento do Estado nutricional e o resultado que a gente teve nessa primeira avaliação nutricional foi de que mais de 15% das crianças viviam desnutridas e o Paulo chegou a conhecer algumas. O Estado era tenebroso. Só o trabalho da nossa equipe dentro das aldeias, pouco a pouco, a gente foi conseguindo controlar um pouco a situação. Para você ter uma ideia, a gente fechou em Dourados 2018 com índice de mortalidade infantil de 12 por mil. Eu estava em 141 e o ministro tem a petulância de falar que eu não tenho resultados. o índice de desnutrição que a gente tinha, que era de 15%, hoje não chega a 1% de desnutridos graves. E os graves hoje são crianças com problemas de má formação, paralisia cerebral, cardiopatias congênitas, que não é com o acompanhamento da minha equipe que eu vou resolver o problema. A gente reduziu o que deu para reduzir. Agora, eu dependo de uma série de outras coisas para resolver os meus problemas. Eu tinha um índice de tuberculose enorme. Para você ter uma ideia, só no primeiro ano, quando a gente estava brigando pelo problema da mortalidade infantil e da desnutrição, a gente tinha uma ala inteira num hospital de internação para a tuberculose. E a gente conseguiu descentralizar o tratamento da tuberculose. Por que que eu vou manter um paciente seis meses internado em tratamento se eu consigo fazer isso daí no seu domicílio? E assumimos o risco e levamos para tratar no seu domicílio acompanhado pela equipe. o que a gente chama de DOTS, tratamento supervisionado. Nesse primeiro ano que a gente decidiu fazer isso, eu encontrei 80 casos de tuberculose dentro da reserva de dourados. ainda brincava, eu vou acabar com a tuberculose. Quem me ensinou alguma coisa de tuberculose obviamente não foi na universidade, foi na aldeia, no dia a dia. Eu tive um mestre excelente, doutor Meirelles, e ele falava, por mais que você faça, você não vai conseguir acabar, mas você vai reduzir. No ano passado a gente fechou, nos últimos anos tem fechado com 17, 18 casos por ano, a maior parte oriundos de outras aldeias, mas que tem problemas graves com comitantes. Por exemplo, alcoolismo, uso de drogas, alguns que são itinerantes, que são pessoas que não têm residência fixa. Então, é impossível acabar com tudo, mas a gente conseguiu também ter uma redução importante. E o ministro vem dizer que a gente não tem resultado para apresentar e que gasta muito. Eu preciso o dobro de equipe, eu preciso o dobro de estrutura, de viaturas, de motoristas. A gente tinha problema de infraestrutura. Obrigam a gente a terceirizar serviços. Beleza. Então, terceirizou nossa frota, tinha uma frota de 100 viaturas, terceirizou, só tinha recursos para 42. Como é que eu meto toda a minha equipe na área no distrito, não estou te falando de dourados, já no distrito, eu tenho 85 mil indígenas, 80 e tantas aldeias, não sei quantos municípios, como é que eu consigo com 42 viaturas colocar minha equipe na área? Então, quando vai um, outro não vai, ou seja, eu preciso de gestão, eu preciso condições de trabalho adequadas, os nossos postos de saúde estão todos detonados, estão arrebentados, então, se você vai simplesmente terceirizando, eu brinco com a terceirizada das viaturas, eu falo, eu preciso de mais viatura, ela falou, não tem problema, é só você me pagar mais, eu ponho mais, de onde que eu tiro recursos para pagar mais? Não tem, então, é cruel a parte de gestão, então, o ministro que não venha com o discurso que o problema foi minha ONG, o problema é a equipe que não trabalha, que não tem resultado, que é muito dinheiro para pouco resultado, é tudo falácia, agora, ele vai divulgando isso daí, e a impressão para a sociedade, é o que você falou, ninguém acompanha isso, por mais que o Paulo é meu amigo, por mais que é o poste, ele não tem noção, ele não consegue acompanhar tudo o que acontece aqui, então, a divulgação do problema por parte do ministro é pernóstico, é uma coisa cruel, ele está desmontando uma coisa que vinha dando certo, e esse desmonte não começou exclusivamente com ele, já vem de outras gestões, mas ele está só agudizando o problema, e, de fato, hoje eu tenho uma equipe perturbada, desmotivada, tentando lutar pelo pão nosso de cada dia, essa é a realidade. Bom, a gente tem que encaminhar aqui já para o final, né, eu acho que a gente poderia encerrar com as considerações finais, e, de repente, com o senhor apontando, quais são os passos que vocês pretendem dar de resistência para fazer frente a essa municipalização, porque, pelo que eu entendi, do que o senhor colocou, isso vem sendo trabalhado já há um tempo, não é também de agora, né, então, isso é um desmonte que vem sendo colocado para que a gente chegue nessa solução de municipalização e desmonte total, como o senhor colocou, o que vocês entendem agora que são os passos para resistir a isso, para fazer frente a essa situação, e o São Paulo também, se quiser fazer as considerações finais? Sim, sim, entra governo, sai governo na situação dos povos indígenas com relação à expansão da fronteira agrícola não muda, né, desde 1500, a expansão da fronteira agrícola, ela é predatória, ela é contra a natureza, contra tudo que é serviço, né, e hoje nós estamos aí com um governo de ocupação, né, um governo produto de uma operação de inteligência das forças armadas, a serviço do capitalismo mais cruel que pode haver na história da humanidade, que é o capitalismo financeiro, aí eles só importam o ganho, eles querem privatizar tudo, você vê o ministro falando na televisão no exterior, tudo está à venda, até o palácio, quem quiser comprar está tudo à venda, então, essa municipalização é um primeiro passo para tentar privatizar isso, pode crer, porque é isso somente que eles têm na cabeça. Doutor Zellick, Diálogo do Sul compra a sua briga, essa é a sua mídia e vamos tentar, dentro das nossas parcas, forças, dar cobertura à sua luta. vocês perguntaram qual o caminho, o que a gente pretende. Em primeiro lugar, não é eu que pretendo. Quando foi acenada a questão da municipalização, houve uma grande resposta por parte do movimento indígena a nível nacional, não sei se vocês acompanharam, com bloqueio, estradas, com mil manifestações, a ponto de que chegou uma hora o ministro falou, não, então já não é municipalização. Beleza. Qual é a estratégia? Essa resposta quem pode dar é o movimento indígena. a gente tem recebido manifestação de lideranças em termos de compreender o movimento que estamos vivendo. Agora, quem vai propor um caminho são as lideranças indígenas. Eu só sou um mero profissional tentando dar um norte tecnicamente para minimizar um pouco a situação de saúde dessa comunidade. Agora, o norte, como sempre, tem que partir do movimento indígena. Então, não dá para eu antecipar nenhuma solução para isso, mas a gente acredita que, do mesmo jeito que eles tiveram garra para lutar pelo subsistema, para não permitir a municipalização que foi a primeira bandeira do ministro, eu acredito que eles vão encontrar o caminho de contestar isso. Quero crer que a luta não está encerrada, muito pelo contrário. O Tuca, o Fórmigo, quem atiça o formigueiro, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro. esse é o lento. Muito bem. Bom, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação aqui para explicar para a gente o que está acontecendo. Nós falamos hoje com o Zelik Trajber, que é médico, atua com a questão da saúde indígena em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Agradeço a vocês que acompanharam a gente, eu, São Paulo Canabrava, aqui da Dialogos do Sul, nessa conversa, nesse bate-papo. Quero convidá-los, a você que chegou até aqui, te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho de notificações, nos seguir nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nos acompanhe, a gente coloca material todos os dias no nosso site, que é dialogosdossul.org.br, e estamos tentando aqui aumentar a frequência dos vídeos postados no YouTube. Se você nos vê no Facebook, por favor, vá também até o YouTube, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal para passar a receber nossos vídeos. Muito obrigada a todas e todos. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo, é importante lembrar disso, que é catarse.me barra Dialogos do Sul. Então é isso, até a próxima, muito obrigada, tchau, tchau.